Olá, representante! Hoje eu quero falar de uma data muito especial para todos nós e em todos os retinos. O Natal! Além de tudo o que ele significa para cada um, é uma época de abraçar seus sonhos. E este ano, a Avon quer te ajudar a estar mais perto dele. Para isso, preparou uma oportunidade de ganhos especial de Natal para você. Aproveite e abrace o novo! Para as representantes com uma e duas estrelas, tem lucro extra com produto na caixa. Fazendo um pedido com um mínimo de R$ 50,00 em presentes de Natal na campanha 2 ou na campanha 3, você ganha um batom na caixa. Agora, fazendo um pedido com um mínimo de R$ 50,00 em presentes de Natal na campanha 2 e também na campanha 3, você ganha um batom no pedido e uma máscara e uma sacola no segundo pedido. Abraça seus sonhos e lucre muito com o Natal, Avon! Para as nossas representantes três estrelas, o Natal também está especial e tem multiplicador de pontos no meu mundo Avon. Fazendo um pedido com um mínimo de R$ 250,00 em presentes de Natal na campanha 2 ou na campanha 3, você ganha três pontos no MMA a cada R$ 1,00 do total investido. Mas, se você fizer pedidos com presentes nas campanhas 2 e 3, somando juntos R$ 250,00, os seus pontos dobram. Fazendo cada R$ 1,00 do total investido, valerem seis pontos no MMA. Abrace a lista de desejos e o Natal vai ter do sonho. As nossas representantes quatro estrelas, além de muitos pontos no MMA, ainda contam com a antecipação de campanha. É isso mesmo! O seu Natal começa antes na campanha 20 e vai até a campanha 3. E também temos duas oportunidades de ganhos para você. Olha só! Se você acumular o valor mínimo de R$ 800,00 em presentes durante o período das campanhas 20 e da campanha 3, cada R$ 1,00 do total investido vale quatro pontos no MMA. Agora, se você atingiu R$ 800,00 já na campanha 20, a Avon dobra seus pontos e a cada R$ 1,00 do total de presente, você ganha oito pontos no MMA representante cinco estrelas. Estão preparadas? Então segura a emoção que a sua hora chegou! O Natal da Avon também começa antes para você. Já na campanha 20, com multiplicador de pontos e duas oportunidades para arrasar no MMA. Acumulando o valor mínimo de R$ 2.000,00 em presentes durante o período da campanha 20 e a campanha 3, cada R$ 1,00 do total investido vale cinco pontos no MMA. E atingindo R$ 2.000,00 já na campanha 20, a Avon dobra seus pontos e cada R$ 1,00 do total de presentes vale dez pontos no MMA. Isso mesmo! Dez vezes mais pontos no MMA! Fala sério! O céu é o limite, mulher! Faça com que o seu Natal seja um sucesso! E como vocês bem sabem, a gente não deixa ninguém de fora. Por isso, empresária, não se preocupe e sinta-se abraçada, porque você também está dentro dessa. Olha só quantos pontos vocês podem ganhar ao atingir seu objetivo individual de vendas de presentes durante o período que vai da campanha 20 até a campanha 3. Você, empresária nível 1, ganha 60 mil pontos no MMA. Empresária nível 2, você pode acumular 800 mil pontos no MMA. Empresária nível 3, ganha 100 mil pontos no MMA. É! Realmente, é um Natal dos sonhos mesmo! E você acha que acabou por aí? Só neste Natal, preparamos uma ação especial que vai abraçar a sua saúde e a da sua família. Mas fique ligada, que é só entre as campanhas 2 e 5. Todas as representantes que adquirirem o pacote de saúde mensal da Avos ganharão três consultas grátis. Clínica geral, nutricionista e psicólogo. E aí, é você que escolhe quem vai usar a consulta. Você ou alguém da sua família. A Avon quer te ver bem, realizada, empoderada e feliz. Pela primeira vez, lançamos um incentivo que abraça toda a temporada de Natal. Preparada para arrasar? Vamos juntas com a Avon! Tchau, tchau! O que é isso?